Bom, eu não sei se tá gravando, tá piscando, tá gravando Então eu tô procurando a cachoeira do bule e não tô achando Aí eu achei esse tipo uma estação de energia aqui, um lugar bem energético Uma ponte aqui, ó, do lado aqui tem um, ó lá, um tipo de um rio, um tanque, sei lá E aqui tem um tipo de uma cachoeira, né? Cachoeira não É uma barragem que deixa passar só uma parte da água Parece que eu consegui chegar, aí, ó Mó legal, aí, ó Acho que pelo fato do lugar ter um acesso difícil, né? Então ainda não tá muito sujo ou destruído, né? Será que é aqui? Tem uma piscina ali Ih, rapaz Peguei um casalzinho ali fazendo sacanagem Foi mal aí, hein? Eu tinha ido pelo outro lado Agora eu tô tentando ir pelo outro lado, né? Quem sabe desse lado vai dar certo Mas tá chacoalhando tanto aqui Que eu já tô até começando a passar mal já Porra Caramba, se vier um carro do lado de lá, o que que eu faço? Me joga pra Ribanceira Tá parecendo no Japão Só que lá é asfaltado, né? Eu não sei se é o lugar certo, mas o rapaz ali falou que era só seguir a trilha aqui Rapaz Tô me sentindo na floresta amazônica Tá parecendo no Japão Mas ele não pode ser assim Até o momento É que é o lugar certo que eu soubira E diz Música 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 mas como é que eu faço pra chegar lá, velho? parece que cada vez mais eu tô me distanciando da cachoeira cê é louco, cachoeira, hein? ih, rapaz não cheguei ainda não, tem que descer aqui ai que preguiça a intenção era aprender o lugar e trazer a minha mãe, mas não tinha as condições isso aqui é tudo argila, parece caralho é mano vamos lá, vamos embora vamos embora